Música Outra vez, outra vez Poxa, água, fecha, lua, jada Dentro dos quartos de uma gana Diz que alguém Só tem um mar que quem está Vamos com o sangue de canhada E aqui Vocês companheiros Poxa Sim Tu eras O que eu faço Sim Perdoa-me se eu Que interrompi Hoje Mas agora Não és infinito Enquanto goza As histórias Que por dia Peço em ti Poxa 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 Poxa